Música 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Olha o moleque, eu falei de dois. Agora eu sei que a DGD tem que ir a DGD ontem. Agora eu sei o cara, eu misture. Eu estou passando aí, eu sei que a DGD tem aí. Sem boa palavras. O Gordinho bateu duas fotos. 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 depois de me colocar no gol do forte do dia que eu sentei que ia ser gol Baforou Iago E aí Você está namorando mais com Larissa e não com Larissa? Baforou 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 Tomar o gol do esse aí, Baforou Baforou Seu barranquista Baforou 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 Puta que pariu! Pô, ele tá fazendo a decisão da cabeça Ei! Agora, esquerdo! Ei! Agora! 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 Boa, Gustavo! É um de ouro! Caralho! É um de ouro! Boa, Gustavo! Sim! Boa, Gustavo! Ei! 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 Gente, pelo amor de Deus! Tem um ataque! Não, não, não! Vou pra ataque! Tem uma tétima! Tem uma tétima! Tem uma tétima! Ae! 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 PORRA! 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 É campeão, caralho! É pra ECA, entendeu? Para, cara! PORRA! A partida foi muito boa no decorrer do jogo. A grande equipe do Manchester pegou a gente. Mas é uma equipe muito boa. O time deles é um time muito qualificado. Na troca de passes, infelizmente, envolveu o nosso time. Não tivemos oportunidade de matar alguns jogados com o nosso ataque. Mas, felizmente, o futebol é isso aí. Agradecemos pela partida. O importante é que Deus tenha guardado as nossas vidas. 3x1, hein? Jogo pegado. A equipe do Copinho tá de parabéns aí. Mas o Manchester dominou o jogo todo. No final deles, fizeram a pressão, que é normal. Mas o Manchester conseguiu sair com a vitória aí, os três pontos. Ih, meu gol aí de cabeça aí. Valeu, rapaziada! É o Manchester, pô! Tchau, tchau!